Olá gente, Moussey Tenore com a Florida Connection. Já fazia um tempo que eu estava querendo vir nesse condomínio e gravar um vídeo para vocês. Aqui é o condomínio Solterra Resort. É um condomínio de férias localizado na cidade de Davenport, apenas 12 milhas da Disney. Neste condomínio você vai poder comprar casas soltas e isoladas, casas como essa aqui, de 5 a 7 quartos, a partir de 386 mil dólares. E também tem as townhouses, que são as casas geminadas, entre 335 mil a 365 mil dólares. Mas hoje eu quero que você conheça um pouco mais dessa casa, que eu vou mostrar para você a casa modelo e também vamos falar sobre o condomínio. Gente, o condomínio é muito legal. É um condomínio fechado, com guarita, segurança 24 horas, tem duas piscinas, tem quadra de tênis, tem piscina de boia lenta, academia, restaurante e muito mais. Então não perca essa oportunidade que você pode comprar uma casa num bom valor. Vem comigo! Eu estou aqui no modelo Highway, que é uma casa de 6 quartos, 4 banheiros, mais um lavado. A casa tem piscina, spa, garagem para dois carros, mais ou menos 290 metros quadrados. Olha que casa linda! Eu quero que você conheça essa casa aqui comigo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto